E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos e estamos aqui no canal para mais um vídeo. Mais um vídeo de transferências, tá rapaziada? Agora com assuntos muito importantes e informações confiáveis, tá? Que eu vou estar trazendo aqui para vocês sobre o nosso novo goleiro, né? Muitos sabem, o Lowry já está em final de ciclo com o Tottenham. Provavelmente essa é a última temporada dele. Então assim, os goleiros já começam a ser discutidos, né? Para a nossa próxima temporada. E saíram nomes, tá? E tudo indica que são desses cinco nomes que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Que um desses vai ser o novo goleiro do Tottenham, tá bom? Então assim, quem confirmou isso é o Alassair Gold. Que é uma pessoa que tem muito contato dentro do clube, essas coisas. E assim, não dá para saber se o cara vai acertar ou não. Mas se ele está falando que é um desses cinco que pode ser o novo goleiro do Tottenham. A gente tem que dar uma atenção maior, né? Então vamos lá. O primeiro, Robert Sanches, do Brighton. Davi Raya, do Brentford. Maian, do Milan. E Mamardashvili. Eu acho que é assim que se pronuncia do Valencia. E o Oblak, do Atlético de Madrid. Para ficar mais claro como que é as atuações desses goleiros. Eu trouxe números deles para vocês. Jogos que fizeram, partidas sem sofrer gols. E partidas que sofreram gols. Então vamos lá, tá rapaziada. Começando com o Robert Sanches. 22 jogos. 29 gols sofridos. E 6 jogos sem sofrer gols. Davi Raya. 23 jogos. 30 gols sofridos. 8 jogos sem sofrer gols. Maian. 7 jogos. 8 gols sofridos. 2 jogos sem sofrer gols. Vale lembrar que, destacar também que o Maian, ele tem poucos jogos essa temporada. Porque ele se lesionou bastante pelo Milan. Então por isso que ele tem essa quantidade pequena de jogos. E tem um bom aproveitamento se levar em consideração. Mas não dá para você tirar parâmetro de como ele foi essa temporada. Apesar de ser um grande goleiro. Marmadashvili. 22 jogos. 27 gols sofridos. 3 jogos sem sofrer gols. Oblak. 20 jogos. 15 gols sofridos. 9 jogos sem sofrer gols. Então assim né rapaziada. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esses 5 goleiros são ótimos nomes. 4 deles eu conheço bem né. E acho que todos nós conhecemos. O que eu não conheço e não posso falar muito dele. É o Marmadashvili. Ele é da Georgia. Também vale se destacar. Muito jovem também tá. Eu vi que ele tem 22 anos de idade. Mas assim. Falar dos nossos primeiros né. Que é o da casa. Que são o Davi Raia e o Robert Sanchez. Cara são dois excepcionais goleiros. Que a cada temporada que passa. Eles estão em evolução. Até porque são jovens também. O Robert Sanchez ele tem 25 anos. E o Davi Raia tem 27. Então assim. Pra goleiro eles são praticamente jovens. Então assim. Não é atoa que a cada temporada eles estão evoluindo cada vez mais né. Não é atoa que o Davi Raia ele já é pretendido por grandes clubes na Inglaterra né. Chelsea. Manchester United. E agora. E agora a gente né. É. Vem jogando muito. Vem jogando muito do Brentford. O mesmo vale pro Robert Sanchez tá cara. Ele é um grande goleiro. Que pegou a posição do De Rea né. Pegou a posição do De Rea na seleção da Espanha né. Davi Raia também foi pra seleção. Então assim. Dois jogadores promissores que barraram o De Rea né. Simplesmente barraram o De Rea. Que é um grande goleiro também. Então assim. Você vê que eles estão ganhando. É. Mais mídia. Com o tempo que passa. Pela qualidade que tem. E por tá jogando numa liga que é totalmente visível aos olhos de todos. Então assim. Qualquer um desses que vier. Davi Raia. Ou Robert Sanchez. Eu acho que a gente vai tá bem servido de goleiro tá. Eu não posso dizer. Se eles vão dar certo ou não. Porque. Isso depende de muita coisa cara. Depende de muita coisa. Depende da temporada do time. Depende de como o time vai jogar né. Dependendo se é o próximo treinador que vier. Ou se continuar com o Antônio Conte. O Davi Raia. Ele tem uma saída de bola melhor né. Ele sabe jogar com os pés. O Robert Sanchez nem tanto. Mas o Robert Sanchez é um goleiro que tem uma grande estatura. Ele tem 1,93m. Então assim. Eu acho que. São ótimas estatísticas né. E aí depende do seu estilo. De jogo pra próxima temporada né. O que que você vai querer. Aí você tem que observar bem. Fado Mahan também cara. Mahan já é um goleiro de 27 anos. É um goleiro que. Chega com tudo. Daí se viesse pra ser titular. Goleiro da seleção da França também. Acho que tem tudo pra ser o próximo goleiro da França. Substituto do próprio Loris. Então assim. É um goleiro top né. Top da Europa. Manhã se vier. Assim como o Oblak né cara. O Oblak. Eu. Eu acho mais. Mais difícil. Porque envolve muito dinheiro né. O Oblak. Ele é um jogador do Atlético de Madrid. Que. Ainda tem alguns anos de contrato né. Se eu não me engano. Ele tem mais dois anos de contrato. Não vou saber dizer agora. Mas. É. Algo em torno disso. Então assim. Não tô falando que o Oblak não poderia vir. É claro que o Tottenham poderia ir lá. E contratar o cara né. Tem 30 anos de idade ainda. Já tá na casa dos 30. Mas. Pra goleiro né cara. Eu acho que ainda. Tem muito a queimar né. Mas o que. O que pega o Tottenham pra contratar o Oblak. É o. É o dinheiro né. Conhecer a nossa diretoria. Complicado. Complicado. O Oblak pintar no Tottenham. E esse jogador né. O goleiro do Valencia. O Mamar da Chivilha. Eu acho que é assim que se pronuncia. É. Eu não. Eu não posso falar muito dele cara. Porque eu simplesmente não. Não acompanho. Os jogos do. Do Valencia. Ele também não acompanha a Liga Espanhola né. Então é complicado você falar de uma coisa. Que você não. Não acompanha. Mas. A mídia em cima dele. Diz que ele é um ótimo goleiro também. É. Mais um jogador da GL. Tá aparecendo grandes nomes aí da. Da Georgia né. O Varadz Kella já é um deles. Agora. Esse goleiro aqui. Eles tão tratando ele. Muito como promissor. Aí que tá né. Ele tem 22 anos de idade né cara. Essa idade pra um goleiro é. É muito pouca experiência né. É muito pouca experiência. Então assim. Eu acho que você poderia pensar em trazer o cara também como reserva né. Um reserva de qualidade. Até porque ele é do Valencia. Ele não seria tão caro. É. Por ser um goleiro promissor ainda. Eu acho que. Por esse pensamento. Eu acho que seria interessante né. Você. Se desfaz. Do Fraser Foster. Dessa temporada. Do Loris também. E traz um goleiro já experiente. Um desses quatro. É. E poderia trazer uma amada da Chiville. Pra ser reserva. Eu acho que seria uma boa sacada. Eu acho que seria uma sacada inteligente. Né. Você já tem um goleiro pronto. E você vai preparando um outro né. Que é mais jovem. São três anos de diferença aí né. Então assim. Eu acho que. Seria uma coisa esperta a se fazer. Mas vamos acompanhar tá galera. Vamos acompanhar. As cenas do próximo capítulo. Ah. Mas tudo indica que um desses nomes. Vai ser o próximo goleiro do Totem. Pra próxima temporada. Não consigo cravar nada aqui. Mas se ele tá falando. Que é ele que tem informações privilegiadas lá de dentro. Tem que ser algum desses cinco. Mas é isso galera. Não esqueça de inscrever no canal. Deixar seu like. Que é muito importante. Pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fui.